O que se preencheu hoje foi mais um tempo para o aprimoramento do projeto, já que surgiram outras ideias para melhorar a proposta. Então, certamente, na próxima semana, nós estaremos dando encaminhamento e solução para essa PEC nº 18. Estamos estabelecendo a perda automática do mandato em condenações transitadas e julgadas. Agora, que condenações são essas? Por exemplo, improbidade administrativa por multa, por condenação de multa, não pode estabelecer perda de mandato. E que, pese muitas vezes, o juiz estabeleça a suspensão dos direitos políticos. Então, é prudente que nós possamos ter agora reuniões com consultores técnicos, com os jornalistas do Senado, e os quatro senadores que estão mais debruçados sobre a matéria, para que nós possamos dar um parecer que seja robusto. Obrigado. Obrigado.